Perguntei pra Deus por que machucam tanto meu coração, e ele me respondeu que é porque seu coração é bom demais para quem não sabe valorizar o que você tem de melhor. Foi daí que eu entendi que nem todo mundo merece o melhor de mim. Então, decidi seguir o meu caminho. Pois já dei o que tenho de melhor e não deram valor. Meu coração, meu amor, meu carinho e dedicação, tudo isso foi jogado na lata do lixo como se fosse descartável. E hoje me perguntam, o porquê que eu ando tão frio? E eu respondi, Graças a vocês, eu aprendi a colocar gelo aonde mais me machucavam. Eu coloquei no meu coração. E a confiança que eu tinha nas pessoas acabou. Agora eu só quero proteger meu coração e os meus sentimentos, que são sinceros e verdadeiros, e nunca mais entregá-los a qualquer um.